Chiquita Bacana Não usa vestido e não usa calção Inverno pra ela é pleno verão Existencialista com toda razão Só faz o que manda o seu coração Chiquita Bacana, Lanta Martinita Te vete com uma casca de banana nita Chiquita Bacana, Lanta Martinita Te vete com uma casca de banana nita Não usa vestido e não usa calção Inverno pra ela é pleno verão Existencialista com toda razão Só faz o que manda o seu coração Chiquita Bacana, Lanta Martinita Te vete com uma casca de banana nita Chiquita Bacana, Lanta Martinita Te vete com uma casca de banana nita Chiquita Bacana, Lanta Martinita Te vete com uma casca de banana nita Chiquita Bacana, Lanta Martinita Te vete com uma casca de banana nita Não usa vestido e não usa calção Inverno pra ela é pleno verão Existencialista com toda razão Só faz o que manda o seu coração Chiquita Bacana, Lanta Martinita Te vete com uma casca de banana nita Chiquita Bacana, Lanta Martinita Te vete com uma casca de banana nita Chiquita Bacana, Lanta Martinita Te vete com uma casca de banana nita Chiquita Bacana, Lanta Martinita Te vete com uma casca de banana nita